Sobre peso e obesidade infantil. Hoje em dia, num mundo onde as crianças já brincam mais tempo no computador e no celular do que na vida, o gasto energético que essas crianças têm, por um lado, de atividade física, tende a ser ridiculamente pequeno. E, por outro lado, a quantidade de consumo de açúcares, refrigerantes, refrigerecos, and what not, fazem com que haja uma alquimia perfeita para uma tragédia social. Ainda que no Brasil esse quadro não seja tão evidente quanto nos Estados Unidos, espero que a gente nunca alcance esse patamar, estamos indo na direção errada. Isso quer dizer que cada vez mais crianças de sobrepeso estão se tornando naturais ou normais na nossa normose, e cada vez menos a gente acha isso uma coisa contrastante. E um dos aspectos muito importantes que a gente tem que entender é porque que criança tem um metabolismo que necessariamente é projetado para ganhar mais peso do que o adulto. De uma maneira bastante ocidental, a gente pode dizer que porque o corpo ainda está em fase de crescimento, ele é projetado para conseguir ganhar peso com facilidade, porque quando se ganha peso é relativamente mais fácil produzir o estresse fisiológico do crescimento. Crescer, gente, gasta matéria-prema. Então, da mesma forma, quando um bebê nasce, ele está todo roliço, todo gostosinho, todo chunque-chunque, isso não necessariamente é doentio. Na medida em que a gente vai passando por diferentes ciclos da infância, e a gente, de uma forma bastante sintética, a gente poderia dividir a infância em mais ou menos três ciclos de quatro anos. De zero a quatro, de quatro a oito e de oito a doze. Ainda que essa divisão seja um pouco questionável, a gente tem motivos para fazer essa classificação e depois ser do doze ao dezesseis, dezesseis ao vinte, vinte ao vinte e quatro, e isso ter um pulso metabólico, onde do ponto de vista da visão metabólica do Ayurveda, cada uma dessas etapas vai ter uma configuração de produção de ganho de peso diferente. Então, esse é o primeiro aspecto. Criança, ela é projetada, pelo menos até antigamente ela era bem projetada para ganhar peso, e hoje em dia essa questão desse projeto de ganhar peso se torna altamente desfuncional, porque criança não faz o que ela deveria fazer, que é correr, gritar, correr para um lado e para o outro, brincar e se espernear e se acabar de fazer um monte de atividade física, porque sem esse estímulo fisiológico, o crescimento do corpo vai ter consequências nefastas de potencial colesterol alto e etc. para o resto da vida. Aí você pode falar, Ah, então não, Astê, você está falando que é só uma questão da criança fazer atividade física de uma maneira intensa, de brincadeira e tal, você é muito ativa que ela não vai ter problemas de sobrepeso? A resposta é mais ou menos, mas ainda existe um outro aspecto que é da alimentação também. Então, dia 24 de outubro de 2024 a gente vai fazer um encontro das 18h30 às 19h30 gratuito, sem nenhum custo, e ainda tem bônus para vocês ingressarem na nossa comunidade de relacionamento. Aqui na descrição vocês têm um link que vocês apertam ali, vai para um Google Forms, e aí tem nome, e-mail, whatsapp, etc. E vocês vão ser trazidos para o nosso grupo de seminários e eventos regulares. Sempre que dá, a gente faz isso uma vez por mês, mas de vez em quando não dá. E ali vocês vão ter uma interação para além desses 5, 10, 15 minutos aqui do YouTube, porque o nosso objetivo agora, que a gente já consolidou um lugar de divulgação do Ayurveda no Brasil, nós temos mais de 12 anos com esse canal, mais de 5 mil vídeos. Ninguém nunca assistiu todas as quantidades de vídeos. E aqui eu não estou falando nem dos vídeos de mantra, etc. Estou falando de vídeo de conteúdo, gente. A nossa proposta aqui hoje em dia fundamental é fazer com que vocês saiam do lugar da informação para o lugar da mudança do estilo de vida. Hoje em dia, a nossa primeira pós-graduação já está reconhecida pelo MEC como Estilo de Vida e Práticas de Saúde de Ayurveda, e a gente já tem muito claro que mais informação muitas vezes é mais problema na vida das pessoas. Então, se você quer sair do lugar de ficar pesquisando no YouTube e ter uma atitude mais responsável, mais efetiva, mais transformadora da sua vida, o caminho é esse. Repito, a gente não vai ter nenhuma pegadinha ali. A gente é autenticamente em prol de uma mudança de consciência. A gente já faz isso há 12 anos. A gente há 12 anos dá certo com essa estratégia. E eu sei que o mercado, ele fica falando para a gente fazer umas falcatruas. A gente até dá uma pisadinha assim na borda e fala hum, não vai rolar. Porque o nosso papel de ser realmente, como diz a Tia Glória, realmente um baixão de um Ayurveda autêntico e transformador no Brasil, o nosso DA resiste a corrupções. Às vezes a gente escuta o canto da sereia, mas o foco é vem para esse encontro dia 24, mesmo que você não tenha uma criança ali em questão, porque ali você vai ter a nossa vivência pelo Zoom, o lugar onde a nossa interatividade é completamente distinta desse lugar de Namast People aqui do YouTube, e você vai poder acessar o nosso conhecimento através das nossas plataformas que estão em reestruturação. Vocês já perceberam que a gente não está publicando tanto vídeo como a gente publicava, porque a gente passou dessa fase. Agora a gente faz campanhas. Outubro de 2024 é a campanha da sua criança saudável. E aí a gente vai ficar abordando esse tema de forma que você se sinta contagiado para vir participar desse encontro. Esse encontro é só você clicar aí, só preencher o formulário, não tem nenhum custo, não tem nenhuma pegadinha ali. Ali a gente vai apresentar uma roda de conversa, essa vez não vai ser um seminário mais pesado de conteúdo, como foi o de fibromialgia e de artrite reumatóide. E ali vocês vão ver que diferença é estar dentro da nossa comunidade e crescer de uma maneira ayurvédica onde a sua mudança de estilo de vida seja bem sucedida. Em vez de você só ficar aí atolado na patinação informacional de um vídeo aqui, outro vídeo ali, um vídeo de namastê, um vídeo de outra pessoa, etc. Fazendo com que você crie muitas verdades, mas também poucas conquistas evidentes. Então clica aí no link, preenche o formulário e vem para esse evento gratuito que a gente tem um bônus no final. A gente sempre tem um nuggetzinho para você poder sentir isso como uma coisa muito especial. Namastê! E aí E aí E aí